O processo legislativo A iniciativa legislativa que cabe aos deputados e aos grupos parlamentares tem o nome de projeto de decreto legislativo regional. Já os diplomas apresentados pelo Governo Regional são chamados de propostas de decreto legislativo regional. As iniciativas dão entrada no gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa da Madeira. Depois de ser admitido pelo Presidente da Assembleia, o diploma é objeto de um parecer da Comissão Especializada a quem foi distribuída, seguindo-se o seu debate na Generalidade, em reunião plenária, que termina com a votação na Generalidade, sobre as linhas gerais da iniciativa. Segue-se um debate e votação na Especialidade, artigo por artigo, que pode ser feito em plenário ou em comissão. O texto final é submetido a uma votação final global em plenário. Depois de verificada a redação, a iniciativa segue para a apreciação do representante da República, que, em caso de conformidade com a lei, assina e manda publicar no Diário da República. Caso o representante da República exerça o direito de veto, por considerar que o diploma contém normas que contrariam a Constituição portuguesa, ou por razões políticas devidamente fundamentadas, o diploma regressa ao Parlamento para que sejam aprovadas as alterações. Se a Assembleia Legislativa confirmar o voto por maioria absoluta dos seus deputados, o representante da República deverá assinar o diploma no prazo de oito dias a contar da sua recessão.